Porque Deus não te quer parado dentro da fornalha, eu vou repetir isso, Deus não te quer parado na fornalha, você está no processo, mas vai andar, você está na fornalha, mas vai andar, você está no processo, mas vai caminhar, esse negócio que o vento está soprando e eu vou entregar meu ministério, o vento está soprando, eu vou parar de pregar, estou na fornalha, preciso respirar, você vai permanecer andando, caminhando, pregando, cantando, louvando, ah pastor, mas está pesado demais, está um fardo muito duro, então você está fazendo a obra errada, então você está fazendo a tua obra e não a obra de Deus, Porque Jesus disse que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, então se o fardo dele é leve e você está sentindo peso, alguma coisa está errada, pesado é a maconha que tu fumava, pesado é a cocaína que tu cheirava, pesado é a amante que tu tinha, pesado é a prostituição que você vivia, Pesado era o mundão que você vivia e estava lá na noitada cheia de droga na cara e aquilo era pesado, viver com Deus, ter ministério não, é privilégio, pregar é privilégio, cantar é privilégio, tocar é privilégio, profetizar é privilégio, orar é privilégio, ser profeta é privilégio, Eu não estou pesado pregando para vocês aqui nessa live, não, não, isso aqui é privilégio, eu entendo que eu fui chamado pela graça, Deus poderia levantar uma criança para pregar no meu lugar, mas ele decidiu me usar, ele decidiu me levantar, não tem peso em pregar, não tem peso em ter um ministério, não, 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 Deus poderia levantar qualquer outro no meu lugar, mas ele decidiu me incluir no propósito dele, Então se considere privilegiado porque Deus resolveu te usar, porque ele não precisa de você, ele poderia levantar outro, já que ele te levantou, dê glória a Deus com aquilo que ele coloca sobre as suas mãos e se sinta útil para o reino dele, porque ministério não é peso, ministério é privilégio, Eu sou privilegiado em pregar, você é privilegiado em cantar, você é privilegiado em profetizar, em interceder, em falar do amor de Jesus, porque antes nós estávamos mortos para o mundo, estávamos presos no mundo, com a nossa alma sentenciada para o inferno, Mas o Senhor entregou o seu único filho, para que nós pudéssemos ter vida e vida com a eterna, e se eu prego, eu prego por causa da graça, e se eu canto, eu canto por causa da graça, e se aquilo que eu tenho, eu não tenho por mim mesmo, eu tenho porque Jesus me deu, e toda a honra e toda a glória seja dada a Deus.